Se você quer me seguir, não é seguro Você não vai me plantar em um quarto escuro Às vezes parece até que a gente tem um nó Hoje eu quero sair só Não demore, eu tô de volta Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua Você não vai me aceitar, alguém lá não faz Vem cá, deixa por mim, deixa a boca Às vezes parece até que a gente tem um nó Hoje eu quero sair só Não demore, eu tô de volta Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua Se a lua me chama, eu tenho Não demore, eu tenho que ir pra rua Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua Se a lua me chama, eu tenho Se a lua me chama Me chama, me chama, me chama Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua Se a lua me chama, eu tenho que ir pra rua